Fala pessoal do YouTube! Mais uma tarde aqui no rancho. Rancho Caminho dos Ventos. O vento não para. O vento aqui tá forte, mas o assunto não é esse. O assunto é as abelhas. As abelhas estão com fome, não tem comer na mata. Olha a moringa aí, balançando. Não tem comer na mata. Aí é onde é que entra o papel do criador, do capicultu. Tem que cuidar das abelhas para não ir embora. Eu vejo muitos relatos de pessoas relatando que as abelhas foram embora. Muitas vezes nem por ataques de predadores, né? Formiga, estatuto, peba, cupins na caixa, é por conta de deslejo, negligência que não alimenta. Olha, eu já vou aqui com xarope. Cada dois, três dias eu preparo um litro de xarope e vou alimentando aqui para elas. Vou pôr uns pouquinhos e elas consomem rápido. Estou chegando aqui perto de onde elas estão. E eu vou mostrar aqui como que eu faço a alimentação. O vento pegando no microfone. Eu vou virar a câmera e mostrar aqui como está a mata e alimentando. Olha só a mata como está, pessoal. Aqui é Catinga, né? Catinga, sertão litorâneo. Aqui eu estou a 13 quilômetros e meio da costa da maré, mas, ó, e aí estão as abelhas. Eu vou em silêncio agora porque para elas não perceberem que eu estou aqui. Aqui está o alimento. Aqui está o alimento. Elas estão até pouco defensivas, né? Eu cheguei bem próximo, estou sem proteção, mas é isso. Eu vou estar agora indo lá de pertinho do outro lado para mostrar a frente do alvado. Então, vou aproveitar e procurar aqui, ó, para as palmas. O vento está aí no casco de geladeira, que foi de uma captura, que eu fiz de uma pessoa na cidade. Aí ela chegou, ela ia usar para disponibilizar água para alvado, aí eu fui e perguntei se podia trazer a carcaça. Aí ela falou que depois queria de volta. Deixa eu virar aqui para conversar. Ela falou, a pessoa falou que depois queria de volta para a carcaça da geladeira e até agora eu não consegui a caixa e eu não transferi a caixa para a caixa. Mas assim que eu conseguir uma caixa eu vou estar transferindo e devolvendo o casco de geladeira dela, né, a carcaça. Eu vou agora entrar aqui na mata para pegar aqui a visão de frente. Aqui eu deixei um pedacinho de mata, eu deixei 50 metros. Isso daqui foi de uma academia que entrou em uma caixa dessas de exercício, né, de cardio. Eu só pulo aí nela, sobe nela, faz exercício. Aí ela entrou e eu trouxe ela e abri, porque ela é blindada, não tem como desparafusar, é colada, né. Agora eu vou estar virando aqui e mostrando aqui de frente. Eu tenho cinco enxame, quatro na caixa e aquele lá na carcaça da geladeira. Por enquanto eu vou manter isso daqui, né. Pois a mata é pequena, eu não tenho muito como alojar elas aqui. E também porque eu não tenho caixa. Se eu tivesse uma caixa, dá para colocar aqui umas oito. Ela também está sem sombra, a arretação está seca. Mas dá para proteger elas, né, botar uma telha, fazer uma sombra para elas. E dá para até chegar o inverno e ficar verdinho as plantas e fazer sombra para elas. Aqui é a estrada. Bem ali tem um marco. Não sei se dá para ver. Aqui tudo indica que vai passar uma empresa de energia solar. Comprou esse terreno aqui do lado aqui. E aí vai gerar energia. Ficar aqui ao lado do caminho do vento, né. Para quem está chegando agora, para quem não me conhece, eu trabalho com o resgate de abelhas africanizadas aqui. Que aqui na minha cidade que eu moro tem muita ocorrência. E uma das vantagens é que, como eu vou lá fazer o resgate, né. Eu racer as abelhas que são defensivas e as poucas defensivas. As que são mais defensivas, aí essas eu solto na mata, né. Quando não tem caixa. A gente às vezes corta o gajo e vai soltar lá no mato. E quando é pouca defensiva, aí eu trago e vou deixando aí na mata. E é uma das vantagens, né. Vou encerrando o vídeo por aqui, pessoal. Para quem gostou do dia a dia, do sítio, do rancho. Deixa um curtir. Mostra aí para seus parentes. Aquela pessoa que tem vontade de possuir um sítio. E até o próximo vídeo.